A tecnologia não para, o mundo não para. Todo dia tem coisas novas e a saúde não fica fora disso. Mas tem tanta coisa hoje em dia no universo da saúde que a gente nem sabe, a gente nem imagina o volume de coisas que a tecnologia traz e vem muitas vezes dúvidas. Será que funciona? O quanto isso vem trazendo benefícios para a gente? É disso que a gente vai falar hoje com o doutor Rodrigo Nóbrega, gestor da Gestir Soluções. Doutor Rodrigo, é um prazer estar aqui hoje com você. Você que é um médico de muitos e muitos anos, que tem experiência, know-how e acompanhou a evolução da medicina, da saúde. A minha primeira pergunta é, mudou muita coisa? O que mudou? Lelinha, é um prazer todo meu de estar aqui com você para a gente trocar ideia sobre o segmento de saúde, em especial sobre tecnologias. Mudou muito. A medicina mudou demais, a saúde mudou demais. Eu sou formado em 91, então fazem 32 anos que eu sou formado. E para você ter uma ideia, quando eu estava no quarto, quinto ano de faculdade, a gente ia ver exames que hoje são banais, são exames que você faz em grande quantidade, que muitos profissionais fazem exame. E num hospital como o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina aqui de Ribeirão, na época tinham 4, 5 pessoas que faziam, por exemplo, o ultrassom. É verdade. Gente, é verdade. Eu nunca tinha me ligado disso. O ultrassom, há 35 anos atrás, era uma coisa nova. Era uma coisa nova. Era um exame super especializado. Os primeiros profissionais que começaram a disseminar o ultrassom, não que inventaram o ultrassom, mas a disseminação do ultrassom nos principais hospitais, nas principais clínicas do Brasil, é coisa de menos de 40 anos para cá. E 40 anos é uma geração. É, mas relativamente mudou muita coisa, relativamente rápido, né? Por exemplo, se você pegar o ultrassom, o ultrassom hoje é um exame que ele está praticamente incorporado no diagnóstico de qualquer médico. Se você vai num gastro, ele pede um ultrassom do seu abdômen. Se você vai no ortopedista para avaliar uma lesão de um nervo, ele pede um ultrassom do seu punho e da sua mão. Se você vai no cirurgião vascular para avaliar uma varíze, uma crombose, ele pede um ultrassom da sua perna. E muitas vezes ele tem ultrassom dentro da própria clínica. Você tem vários cirurgiões vasculares hoje, eles não precisam nem encaminhar o paciente para fazer ultrassom no centro de diagnóstico. Muitas vezes eles têm ultrassom incorporado na própria clínica. Um centro de fertilidade, um centro de reprodução, ele tem ultrassom incorporado na própria clínica. Um ginecologista, muitas vezes, ele tem ultrassom no consultório dele. Em hospitais de médio e grande porte, o cirurgião, na dúvida se ele vai operar um abdômen ou não num trauma, ele mesmo faz ultrassom na hora para definir. Então ele virou praticamente algumas especialidades, parte do exame físico. Hoje você tem, sei lá, uma cidade como o Ribeirão Preto, você deve ter mais de 300 máquinas de ultrassom na cidade. Gente, é real. Na época que eu fiz faculdade há 30 e poucos anos atrás, você devia ter uma meia dúzia de máquinas. É, realmente isso mudou muito. E de lá para cá, a tecnologia, ela se expandiu em quais outras áreas, doutor? Bom, mais recentemente agora, na pandemia, uma área que já vinha começando a crescer, mas que explodiu durante a pandemia, foi a telemedicina. Então, a telemedicina é uma coisa que às vezes eu penso, gente, como é que é essa coisa de telemedicina? É possível? É possível. Eu falo que a telemedicina, você tem que entender o que é a telemedicina. Você tem telemedicina de médico para paciente, você tem telemedicina de médico para médico, você tem telemedicina de especialista para superespecialista. Então, por exemplo, quando a gente fala de telemedicina, quando a gente fala de telemedicina, hoje a maioria das pessoas que não são da área de saúde, elas imaginam que eu vou ter um problema, em vez de eu ir até um pronto-socorro ou ir até uma consulta agendada, eu agendo uma consulta por telemedicina ou eu entro num pronto-atendimento, num pronto-socorro de telemedicina. Bom, o que o médico vai fazer? Na telemedicina, ele tem condições de avaliar todos os sintomas do paciente. Então, tudo que ele pergunta numa consulta para o paciente, ele consegue perguntar na telemedicina. A consulta médica, ela é composta por dois momentos, a anamnese, que é a história do paciente, e o exame físico, que é paupar o paciente, examinar, colocar o estetoscópio. Então, na telemedicina, eu consigo fazer todos os passos da história do paciente. Eu não consigo fazer praticamente nenhum passo do exame físico do paciente. Ele pode, no máximo, se ele tiver uma lesão de pele, botar a câmera do celular e eu dar uma olhada, mas não é a mesma coisa. Então, para situações onde só a história do paciente já dá um subsídio bom para o médico tomar uma decisão, a telemedicina funciona. Para situações onde eu preciso de um exame físico mais detalhado, eu já preciso fazer consulta. Por exemplo, eu não consigo detectar uma pneumonia através da telemedicina. Entendi. Porque a pneumonia, eu tenho que ter a conversa com o paciente que vai me dizer que está com febre, está com tosse, está com dor torácica, está com falta de ar. Depois eu preciso examinar, eu preciso percutir esse pulmão, eu preciso auscultar esse pulmão para ver se tem alguma alteração. Então, na telemedicina, eu posso suspeitar de uma pneumonia. Mas se eu suspeitar de uma pneumonia, o que eu vou falar para o paciente? Vá até um pronto-socorro, faça uma consulta onde você vai ser examinado, e aí você vai fazer o diagnóstico da pneumonia. Talvez você precise de um raio-x, você vai ter que fazer o raio-x. Talvez você precise de uma tomografia, você vai fazer a tomografia. Então, a telemedicina tem limites. Por exemplo, eu consigo diagnosticar uma gripe com a telemedicina. Aí não tem necessidade do exame físico. Mas eu não consigo diagnosticar uma pneumonia com a telemedicina. Então, ela resolve uma série de casos, mas quando eu preciso de uma abordagem onde o exame é fundamental, eu tenho que ir na consulta e fazer. Então, muitas vezes, a telemedicina encaminha para o consultório, encaminha para o pronto-atendimento para examinar. Então, você pega empresas hoje que trabalham com telemedicina ou operadoras de saúde que hoje têm a telemedicina, os médicos são treinados e orientados para resolver o que dá para resolver com a telemedicina e solicitar uma consulta presencial para o que precisa. Entendi. E hoje, eu não sei se é possível ter esse número, né? Mas quantos por cento, por exemplo, do paciente dessas consultas, elas são encaminhadas? Eu quero dizer assim, é eficiente a telemedicina? No sentido de que faz uma triagem boa, tira um volume bom de pacientes dos exames presenciais? Ou mais ou menos? É assim, Lelinha, quando o paciente opta pela telemedicina, a resolutividade da telemedicina é alta. Então, assim, um percentual baixo de pacientes que fazem um pronto-atendimento por telemedicina precisa realmente ir para o pronto-socorro. Porque a gente sabe que muito paciente que procura o pronto-socorro, na verdade, ele não está com uma urgência, né? Às vezes, ele procura o pronto-socorro porque a unha do pé está encravada. Agora, então aí, se ele faz a telemedicina, é lógico que o médico não vai desencravar a unha do pé dele. Mas ele vai orientar que aquilo não é uma urgência, que ele pode procurar um especialista na área, um podólogo, não sei o que, e desencravar a unha do pé. Então, assim, quando o paciente... Porque existe telemedicina para consulta agendada e existe para pronto-socorro. Vamos falar do pronto-socorro. No pronto-socorro, mais de 90% dos casos que buscam telemedicina para possíveis urgências, você consegue resolver na telemedicina. É? 10% você precisa encaminhar, 5% você precisa encaminhar. Isso te diz o quê? Que provavelmente 90% dos pacientes que estão indo no pronto-socorro não precisariam, de fato, ir no pronto-socorro. Poderiam procurar o médico dele, poderiam esperar um dia, dois e marcar a consulta. Mas como você tem, hoje, filas, às vezes, em determinadas especialidades, em determinados planos de saúde ou no próprio SUS, o paciente acaba indo no pronto-socorro sem necessidade ou usando a telemedicina. Então, a telemedicina, ela desafoga parcialmente as filas de pronto-socorro. Agora, vamos pegar um plano de saúde que gere 5 mil consultas em pronto-socorro. Se ela abre uma telemedicina, você vai ter lá 500 clientes fazendo telemedicina. Então, hoje, o paciente ainda está habituado a ir para o pronto-socorro em vez de ir para a telemedicina. Entendi. Agora, quando ele vai para a telemedicina, a telemedicina resolve um percentual alto. Mas a maior parte da população ainda tem o hábito de procurar o pronto-socorro. Porque é um hábito que se criou ao longo de 20, 30, 40, 50, 100 anos. E não é em 2 anos, 3 anos que muda esse hábito. Até antes da pandemia, a telemedicina não era regulamentada de médico para paciente. Ela era regulamentada de médico para médico. E como é que funciona de médico para médico? De médico para médico é o mundo ideal. Por exemplo, eu sou um pediatra geral e eu moro no interior do Pará. Eu, como pediatra geral, sei bastante coisa sobre pediatria, mas não sei tudo. E na minha cidade, uma cidade de 5 mil habitantes, não tem um cardiologista pediátrico, um pneumologista pediátrico, um endocrinologista pediátrico. Eu tenho uma dúvida na consulta, eu entro em contato via telemedicina com um cardiologista pediátrico e peço um parecer dele. Falo, ó, tô examinando o paciente, tem isso, isso, isso. Eu consigo pôr o estetoscópio no peito do paciente, ligado numa máquina de telemedicina, e o cardiologista de São Paulo, ele ouve o batimento do coração do nenê. Você jura? Sim. Quer dizer, praticamente, nesse sistema de telemedicina, você faz o exame físico. Você sendo médico generalista e tendo um apoio fora da tua cidade, que você não conseguiria ter na tua cidade, porque é inviável você ter um cardiologista pediátrico numa cidade de 5 mil habitantes, ele vai ter dois casos por ano, ele vai morrer de fome, né? Então, você consegue, com o pediatra geral numa cidade de 5 mil habitantes, fazer com que o cardiologista, além de ouvir o que você tem pra contar pra ele, acompanhe o seu exame e examine o paciente. Você pode, por exemplo, um oftalmologista, que não é especialista em retina, ele tá numa cidade de interior que não tem o retinólogo, ele suspeita no exame físico, na oftalmoscopia, de um problema grave de retina, ele coloca o aparelhinho ali, o retinólogo em Boston, por exemplo, pode dar uma opinião naquele fundo de olho. Gente, é sensacional. Então, de médico pra médico, já existe desde antes da pandemia. Antes da pandemia, de médico pra paciente, estava em discussão. O CRM estava pensando como ia ser o modelo, por questões que o exame físico sempre foi muito valorizado, é importante. Com a pandemia, ninguém queria ir pro hospital, ninguém queria ir pra pronto-socorro. Todo mundo liberou a telemedicina e depois que liberou, não volta mais. Não volta mais, né? E você acha que existe uma adesão grande? As pessoas têm ido pra telemedicina? Eu digo, os pacientes, eles, assim, qual que é o volume? Eles vão muito mais do que iam antes da pandemia, entendeu? Aumentou bastante. Mas ainda é um volume pequeno quando você analisa todo o volume de consulta, quando você analisa todo o volume de atendimento em pronto-socorro. Ainda é um volume pequeno. Acredito que não chega a 10%. E na telemedicina, essa consulta é por vídeo chamada ou é... Como é que ela funciona? É por vídeo chamada, mas o correto eu não posso fazer por WhatsApp. Não, né? Eu tenho que ter plataformas específicas, né? Tenho que obedecer as regras de LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho plataformas com segurança pra troca de informação, porque o paciente muitas vezes tá dando informação confidencial da vida dele, pro médico. Então tem que obedecer uma série de preceitos éticos e uma série de preceitos legais. Então normalmente são plataformas específicas, aplicativos específicos que obedecem isso daí. Entendi. Doutor Rodrigo, e no âmbito de exames, né? A gente tava falando de tecnologia, da evolução. Hoje, os aparelhos pra exames, eles também sofreram uma revolução tecnológica? Muito, Lelinha. Muito, Lelinha. Eu lembro, por exemplo, há 10 anos atrás, num dos hospitais que a gente trabalhava, que em Iberão Preto a gente comprou uma tomografia. Essa tomografia tinha dois canais, era o SupraSumo, Melicoidal, Multislice, tinha dois canais. Era uma das melhores tomografias da cidade, só uns 10 anos atrás. Hoje, uma tomografia de dois canais não serve pra nada. Você jura? Juro. Hoje, você tenta vender uma tomografia de dois canais pra um veterinário fazer exame em cachorro, em gato, eles não querem, eles já querem de 16, no mínimo de 8. Você jura? Hoje, qualquer clínica básica que compra uma tomografia, compra no mínimo uma tomografia de 16 canais. Depois da de dois, inventaram a de quatro, depois da de quatro, a de oito. Agora, já 16 é o básico, é a fusquinha. Você tem clínica com tomografia de 32 canais, você tem tomografia de 64, você tem de 128, você tem de 200 e cacetada. Gente, e rápido, né, doutor Rodrigo? Rápido, uma evolução de 10 anos, 15 anos. E esses exames, eles trazem resultados significativos, assim, em termos de evolução também? Conforme, os exames de diagnóstico por imagem, Lelinha, conforme você vai aperfeiçoando a tecnologia, você vai melhorando a resolutividade do exame. Então, por exemplo, vamos comparar a tomografia com ressonância, né? Quando não existia ressonância, todo mundo pedia a tomografia pra lesão de coluna. Só que hoje, uma série, a tomografia, ela via 80% das lesões de coluna. A ressonância via 95%. Então, assim, você fala, ah, melhorou 15%, tá? Mas e se você é um dos 20 que a tomografia não via a tua lesão, e você é um dos 15 que a ressonância vê. E você deixa de fazer um procedimento, você deixa de fazer as medidas pra proteger a tua coluna, e você tem uma hernia explusa e você fica paralítico por causa disso. Você vai querer fazer tomografia ou vai querer fazer ressonância? Então, assim, não é que a tecnologia, ah, eu saio de 20% de diagnóstico pra 95% com uma melhora da tecnologia. Não. Às vezes eu saio de 90% pra 95%. Mas pra esses 5% em cada 100%, é 100% de melhora que você teve. Então, quando você pega uma ressonância que nem existia há anos atrás, que o pessoal fazia ressonância de 0,2 Tesla, hoje você tem ressonância de 3, de 6. Entendeu? Então, você aumentou o giro da máquina, você aumentou a capacidade de diagnóstico muito, 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 muitas vezes. Antigamente, a gente fazia uma ressonância numa máquina antiga de abdômen, e o radiologista olhava e tava vendo. Ele via o suficiente pra dar o laudo, porque era o melhor que existia. Hoje, se você pegar essa mesma máquina, o radiologista se recusa a dar laudo, porque tem tecnologia muito melhor que ele vê, muito melhor. Entendeu? Então, se você tem uma miopia e você não tá enxergando direito, você põe, eu pego óculos da Lelinha e ponho. Eu vou enxergar melhor do que se eu tiver sem óculos. Mas se eu pegar o meu óculos e puser, eu vou enxergar melhor ainda, é a mesma coisa. Ah, então eu vou ler com o teu óculos? Não, eu quero ler com o meu óculos hoje. Sim, sim. Mas se eu não tiver, eu leio com o seu. Entendi. Entendeu? Agora, como é que você vê? Antigamente, não existia tantos recursos. Então, o exame clínico, ele era o exame clínico, né? A gente tem uma idade... A geração nova, eu acho que talvez muitos nem saibam o que era aquele exame clínico que a gente conhecia. Eu como paciente, você como médico, mais ainda. Existia um exame clínico que o médico examinava, olhava. Talvez, até porque não houvesse tantos recursos, tantos exames a serem feitos. Eu sinto que esse exame clínico parece que hoje ele já não é mais como ele era antigamente. É só uma sensação? Não. É real? É fato isso? Para você ter uma ideia, na telemedicina nem existe o exame clínico. É. Você pode fazer uma consulta de telemedicina que você conta a tua história e o médico pede o exame de laboratório, um raio-x ou uma tomografia e depois você volta para telemedicina e ele te dá o diagnóstico. Então, assim, hoje em dia o exame físico está de certa forma subutilizado, mas eu ainda acho muito importante o exame físico, porque quando você vai fazer um diagnóstico, qual que é o pensamento, pelo menos, que eu aprendi na faculdade? Você começa pela história, depois você faz o exame físico completo. Com essa história e esse exame físico, você faz hipóteses diagnósticas e aí você busca o exame de imagem, você busca o exame de laboratório, você busca um teste de esteira para um cardiologista, um eletrocardiograma, uma audiometria para o otorrino para confirmar o teu diagnóstico. Mas a suspeita diagnóstica tem que sair do exame físico e da conversa. Então, conforme a gente vem, cada vez tendo mais tecnologia, a tecnologia se aprimorando e sendo mais sensível para o diagnóstico, o médico fica com aquela sensação que ele não precisa examinar e muitas vezes não precisa nem conversar, né? Às vezes você chega no médico e ele fala assim, ó, estou com uma dor no joelho. Tá, faz uma ressonância e volta aqui. Bom, mas como é que é essa dor? Que horas que é? Que horas que não é? Doutor, e isso acontece. Acontece. Principalmente, eu acho que nas gerações mais... As gerações mais novas, as últimas gerações, eu acho que são gerações que vêm num mundo muito diferente. Inclusive, em outros segmentos também, né? Eu acho que a gente que é de uma outra geração fica assistindo e tem hora que dá um pouco de aflição, porque é uma geração muito diferente. Agora, como é que é isso? Porque realmente isso que você mencionou acontece, né? O médico já vai direto para o exame. Vai direto para o exame, então eu acho isso complicado. Eu ainda sou da geração que penso que uma boa história clínica e um bom exame físico ajudam muito. Muitas vezes direciona os exames que você vai pedir. Você não tem que pedir aquela bateria de exames. Você pede aquilo que você suspeita. E muitas vezes evitam de pedir o exame. Por exemplo, se você pegar um paciente, examinar bem, e no exame físico, um paciente com febre, e no exame físico completo, você perceber que ele está com uma infecção no ouvido ou uma infecção de garganta, você não precisa pedir hemograma, não precisa pedir raio-x, não precisa pedir nada. Você trata infecção de ouvido e de garganta. Agora, se você não examinar o ouvido e a garganta e pedir exame, você vai pedir um raio-x de seios da face, não vai dar nada, um raio-x de tórax não vai dar nada. O hemograma pode vir infeccioso, como pode não vir, e você não vai saber de onde é a infecção. Então, na minha opinião, quando você atende o paciente a nível de consultório, a nível de pronto atendimento, você tem que fazer um exame completo. Exame completo, bem feito, colocado dentro de uma rotina, ele não é demorado. Você examina um paciente de forma completa em 10 minutos. Entendeu? O Ministério da Saúde, o SUS, a Agência Nacional de Saúde, eles preconizam que uma consulta deve demorar pelo menos 15 minutos. Entendeu? Agora, se você atender o paciente em dois minutos, não vai fazer uma consulta bem feita. Não vai fazer, é impossível. Você pode até fazer o diagnóstico, mas vai ser pedindo um monte de exame. E o exame tem custo. O exame tem custo. Então, por exemplo, hoje, o SUS, vamos pegar o SUS, que é do governo. O SUS hoje, uma ressonância, ele paga quase 300 reais. Uma consulta para o médico, ele paga 11. 11? 11. Então, o custo de uma ressonância paga 30 consultas. Talvez se ele pagasse melhor o médico, que o médico fizesse um exame mais bem feito... Não, é isso que eu pensei na hora. Eu falei, por outro lado, você veja, um médico que ganha tão pouco, muitas vezes ele cria um volume grande ali para poder fechar a conta, né? Porque... Já é uma questão do sistema de saúde. Então, hoje, o que acontece? O sistema de saúde, ele remunera mal o médico, o médico atende rápido, pede muito exame, esse exame custa muito mais do que o ato médico, o sistema da saúde fica sobrecarregado do ponto de vista financeiro, sobrecarregado do ponto de vista financeiro e continua remunerando mal o médico, e isso vira um ciclo vicioso. Vira um ciclo vicioso. E isso é válido, tanto no sistema público como no sistema privado. É a mesma roda, né? É a mesma conta. Lelinha, você pega, por exemplo, uma operadora de saúde que tem 100 mil vidas e que paga uma consulta para o médico de 80 reais, que é a média das operadoras de saúde, de 80 a 100 reais. Ela gera, de consulta em consultório, né? Essa operadora aí com 100 mil vidas vai gerar, tipo, 50 mil consultas por mês. 50 mil consultas por mês, vamos pôr 100 reais. Dá 5 milhões de reais, tá? Essa operadora, se ela tem 100 mil vidas e ela cobra uma média de 300 reais por vida, ela fatura 30 milhões. A consulta do médico, o honorário médico, representa a consulta, representa, sei lá, 12% do volume financeiro. E outra, só a consulta do médico é assim, né? Tem tantas outras coisas. Todos os honorários médicos de uma operadora de saúde, considerando consulta, procedimento, cirurgia, hoje não chega a representar... O honorário médico não chega a representar 25% do custo do operador. A maior parte está em exames, medicamentos, materiais, órteses, próteses, quimioterápicos, a placa que põe no ombro, o fio que põe no joelho. Gente, mas é uma inversão, assim, né? A gente tem hora que a gente enxerga, assim, né? Agora você está passando isso. Eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha tido acesso a essas informações, mas realmente é um... Não sei nem dizer, é uma coisa, uma falta de raciocínio, não sei, uma falta de gestão. O que é isso? Você sabe quanto custa, por exemplo, tem prótese endovascular que você usa de altíssima tecnologia, feita à mão para pôr dentro da sua artéria direitinho e tudo, vem do Canadá, vem da Alemanha, custa para o convênio, às vezes, 300 mil reais. Você pega uma consulta de 100 reais, com essa prótese, ele paga 100, 300 mil dividido por 100. Paga 10 mil consultas. É, 30 mil consultas. 30 mil consultas. Gente, realmente é um disparate. É um disparate. Não, 3 mil consultas. 3 mil consultas. É, é um disparate. É um disparate. A tecnologia, ela encarece demais a saúde, em alguns momentos. Ela melhora a qualidade para o paciente, mas, às vezes, para você melhorar o resultado em 2%, você triplica o custo. É, mas aí que está, né? A tecnologia, ela é maravilhosa, ela é brilhante. Mas sendo usada e aplicada... De forma racional. De forma racional na hora certa. Porque por mais que exista aí a tecnologia, o avanço que é sensacional, existe a medicina, que é o exame clínico, que é você olhar a garganta, que é aquela coisa da moda antiga. Mas que funciona, né, doutor? Funciona. Funciona e tem momentos que é aquilo mesmo. Então, assim, a tecnologia, ela veio para ajudar, mas ela tem que ser usada de forma racional. Agora, ela abarateia outros custos. Por exemplo, estava citando um exemplo de uma clínica de diagnóstico por imagem aqui de Ribeirão Preto, que funciona dentro de um hospital, e à noite, se ela for pagar a mão de obra de médico à noite para dar laudo de tomografia de urgência, ela vai ter que pagar um adicional noturno para o médico ficar a noite inteira acordado. Então, hoje, com a tecnologia, eu consigo dar o laudo de uma tomografia de dentro do hospital, onde está a tomografia, ou da minha casa em Ribeirão Preto, ou de São Paulo, ou de Campo Grande, ou até da Austrália. Então, tem uma clínica aqui que ela contratava médicos brasileiros que moram na Austrália, facilidade de língua, e que quando ela fazia um exame aqui três horas da manhã, lá na Austrália, era três horas da tarde, o médico laudava por um preço mais baixo que o médico daqui, que talvez tivesse que ficar acordado. Isso barateia custo. Olha que lei. Gente, quer dizer que um médico da Austrália... Consegue laudar um exame daqui just in time. Ué, eu não passo o e-mail daqui para a Austrália, o e-mail chega em alguns segundos. O exame também chega em alguns segundos. Desde que eu tenha um bom sinal de internet, aqui um bom sinal de internet, lá onde está o médico. É, essa coisa é sensacional, né? É, isso é sensacional. Hoje eu consigo comandar uma máquina de ressonância de São Paulo. E hoje um técnico de raio-x que comandou uma máquina de ressonância, em loco, mexendo na máquina, ele consegue comandar três máquinas em lugares diferentes. Então, se minha clínica tem uma máquina de ressonância, a sua tem uma, a dele tem outra, eu não preciso ter um técnico em cada máquina, pagar uma hora técnico para cada máquina. Eu posso pagar uma hora técnico, ele pode estar em outro lugar e comandar três máquinas ao mesmo tempo. Aí quem aperta o botão? Ele dá um comando via internet para um robô e o robô aperta o botão da máquina. Gente, isso economiza o custo do técnico para um terço. Com isso, o barateia o preço do exame, fica mais fácil a conta fechar na saúde. Então, você tem tecnologias que encarecem, você tem tecnologias que barateiam. É, eu acho que é o uso, né? É o uso. Aquilo que a gente estava falando do excesso de exame, porque aí tem a tecnologia. Agora, eu acho que também tem o paciente que hoje em dia fica sabendo que tem o exame XYZ e que é exame, né? Que é exame. Porque você veja o que é essa coisa também de divulgar. Mas tem exame de alta demanda também que barateia o custo da saúde, porque previne a evolução para doenças mais graves. Então, vamos pegar, por exemplo, mamografia, né? Que tem a campanha sempre em outubro, tem a campanha... A mamografia, o ginecologista pode examinar a mama de uma mulher, de uma paciente, e ela está normal. Ela fazer o autoexame está normal. E na mamografia tem uma lesão inicial. Então, você fala assim, ah, encarece fazer mamografia de todas as mulheres acima de 40 anos? Encarece o custo da mamografia, mas barateia o custo do tratamento do câncer, porque vai ser pego de forma muito inicial, vai usar bem menos medicamento, vai fazer cirurgias muito menores, vai usar bem menos radioterapia, vai diminuir esse custo principal. Vai ter um resultado melhor. Porque a gente falou um pouco de custo, mas o mais importante é resultado. Sim, sim. Mais importante é resultado. É, na verdade... O resultado está em primeiro lugar. É. A tecnologia custa, mas se bem utilizada ela vai trazer o resultado, paga-se esse custo, seja o SUS, seja o convênio, seja o paciente. O que a gente não pode é desperdiçar dinheiro em tecnologias que não melhorem o resultado. É, exatamente. Agora, me fala uma coisa, você falou do robô, que aperta um botão e a coisa acontece. E a inteligência artificial? Como é que ela é ela dentro da área da saúde? Inteligência artificial, Lelinha, há dois anos atrás, a gente pensava assim, ah, um negócio que um dia vai vir, pode ser que vire, pode ser que não vire. Hoje, inteligência artificial é uma realidade. Hoje, eu estou negociando compra de inteligência artificial para duas clínicas minhas. Mas o que é a inteligência artificial dentro da área de saúde? Então, inteligência artificial na área de saúde, ela tem várias funções. A inteligência artificial é tipo um programa que você vai colocando informações de forma contínua nele e ele chega um momento que ele adquire a capacidade em cima daqueles parâmetros que você colocou de entender aqueles parâmetros e ajustar aqueles parâmetros e até criar novos parâmetros com base em que você colocou. Não brota do nada. Então, por exemplo, é se eu começo a colocar um monte de laudo de raio-x normal dentro do programa e um monte de laudo de raio-x alterado, a hora que entra um raio-x lá, ele compara os parâmetros e ele consegue dizer se aquele raio-x é normal ou é alterado. Então, por exemplo, eu tenho um monte de... Sei lá, um hospital aí às vezes faz 5, 6 mil raio-x por mês. E demanda um tempo de médico para laudar esses raio-x enormes. Se eu implanta inteligência artificial, ele já cria o que é normal do que não é normal. Entendi. O que não é normal pela inteligência artificial, o médico vai pôr mais detalhe. O que é normal, ele vai dar uma olhada mais rápida. Então, vamos dizer, no que a inteligência artificial considerou normal, ele vai gastar dois minutos. No que a inteligência artificial já criou, o que é anormal, ele vai gastar 10 minutos. Entendi. Entendeu? Então, isso já existe, já é comercializado. Se eu quiser, eu posso comprar amanhã e pôr na minha clínica de diagnóstico por imagem. Meu concorrente pode comprar, clínica de sertãozinho, de matão, do norte do Pará, qualquer lugar eu posso comprar. E como é que você, como médico, como gestor, porque, na verdade, doutor Rodrigo, você, além da formação em medicina, além de ser médico, você é um grande empresário do segmento da área de saúde, que circula em vários ambientes, de hospitais, de clínicas, etc. Como é que você enxerga a inteligência artificial na área da saúde? Acho que vem para ajudar. E, de novo, né, Lelinha? Como qualquer tecnologia, tem que ser usada com bom senso. Eu não deixaria os laudos de raio-x, por exemplo, só na mão da inteligência artificial. Ela pode facilitar o trabalho do médico, aumentar a produtividade do médico, baratear o custo para o sistema de saúde. Mas ela não pode ela tomar a decisão, porque você precisa da inteligência humana. Da inteligência humana. Agora, a inteligência humana também é sujeita a erro. Então, quando você soma dois métodos, a chance de erro é menor do que quando eu coloco só um método. Então, quando eu tenho inteligência artificial e inteligência do ser humano, a chance de erro é menor do que quando eu tenho só inteligência artificial ou só inteligência do ser humano. É, a gente, quando começa a ver coisas de inteligência artificial, é meio assustador, porque existem coisas, assim, que são impressionantes, né, doutor? Você vê coisas de inteligência artificial, que eu até diria que um humano é incapaz, porque a inteligência artificial, você vai jogando informação ali dentro, tem coisas de inteligência artificial, gente, um ser humano é impossível armazenar tudo aquilo. Tem coisas de inteligência artificial que o ser humano é incapaz mesmo. Eu vou te citar um exemplo, um diagnóstico por imagem. Hoje tem um exame que a inteligência artificial cabe muito bem, não para laudo, para tempo de exame, que é a ressonância magnética. Uma máquina boa, top de ressonância magnética, ela faz um exame de joelho em, vamos supor, dez minutos. Se eu implantar inteligência artificial nessa máquina, ela faz o mesmo exame com a mesma qualidade em seis minutos. Ah, é? Por quê? Porque quando eu faço a ressonância, é um imã que fica rodando ali e que vai captando as imagens, tá? A ressonância nada mais é que um grande imã. E para eu fazer uma imagem adequada, eu tenho que rodar essa máquina em uma determinada velocidade. Então, hoje existem programas, se eu rodar em uma velocidade maior, a imagem vai ficar tudo borrada. Eu não consigo ver direito. A inteligência artificial, hoje, ela consegue comparar a imagem borrada com a imagem não borrada e transformar a imagem borrada numa imagem não borrada. ela consegue fazer uma correlação. E aí, com o tempo de exame mais rápido, ela consegue dar a mesma qualidade de imagem de antes. Olha isso. Entendeu? Então, por exemplo, uma máquina de ressonância que funciona das sete da manhã às dez da noite, de segunda a segunda, em sábado, domingo, e consegue fazer oitocentos exames, se eu põe inteligência artificial, ela consegue fazer mil e duzentos. É uma diferença grande. Uma máquina de ressonância custa alguns mil dólares, vários mil dólares. Tem máquina de ressonância de um milhão de dólares. Tem máquina de ressonância de seiscentos, setecentos mil dólares. Então, estamos falando de três a cinco milhões de reais. De três a seis milhões de reais. Gente, uma máquina de ressonância custa de três a cinco milhões? Mas, veja, se eu tenho uma comunidade, eu tenho uma cidade, onde eu tenho um hospital público, estadual, por exemplo, e eu demando mil e duzentos exames, se eu não usar inteligência artificial, eu vou ter que comprar duas máquinas. Sim. Se eu usar inteligência artificial, pode ser que eu resolvo a minha população com uma máquina só. É, nesse caso, realmente. Entendeu? E eu te digo até mais, por exemplo, na hora que você pega, eu vi cases, não da área de saúde, de outros assuntos, mas a inteligência artificial, gente, é um HD gigante, que você vai pondo informação, informação, informação. A mente humana, não cabe tudo aquilo lá dentro. Hoje não é mais HD, né? Hoje é nuvem. É, nuvem. A galera já era. Olha, estou antiga na parada. Se tudo isso que a gente tem de tecnologia tivesse em HD, por mais que a tecnologia de HD evoluísse, a gente ia voltar para a década de 80, que a gente ia ter que ter salas e salas e salas para guardar HD, né? Quem viu computador na década de 70, 80, né? Antes do notebook, antes do computador portátil aí da Microsoft, não sei o quê, sala de computador só tinha em grandes empresas e era mil, dois mil metros quadrados de sala para guardar computador. Aí o HD, ele foi evoluindo, né? Você tinha um pendrive que você punha 1 giga, depois você tinha um pendrive de 2 giga, depois você tem pendrive de 200 giga. Mas mesmo assim, por exemplo, quando você trafega imagem de diagnóstico, imagem de ressonância, de tomografia, o que isso consome de giga, de terabyte, entendeu? Uma clínica, um volume médio, ela consome, às vezes, um terabyte por mês e ela tem que guardar as imagens 20 anos. Então, você já já ia precisar de uma sala maior que essa para guardar. Então, você compra terabyte na nuvem, você compra terabyte na nuvem. Doutor Rodrigo, e a inteligência artificial, ela está presente na área da saúde, dentro da área de equipamentos e nesse setor? E ela também está presente em outros segmentos? Está presente em outros segmentos. Por exemplo, hoje em dia, tem muito desenvolvimento de inteligência artificial para câncer. o paciente, ele vai no médico para ver se ele vai tratar um câncer. Existem softwares de inteligência artificial que você acessa lá e valida se aquele tratamento que o médico está pensando em propor é o mais correto ou não. A própria inteligência artificial, você coloca os sinais e sintomas, o diagnóstico, ela te direciona. Sinais e sintomas, resultado de exame. Então, hoje em oncologia, tem uma evolução gigante da inteligência artificial. E você acredita que essa inteligência artificial ela venha a fazer aí uma grande, ela venha a trazer uma grande mudança na saúde? Levin, acho que como tudo na vida, tem prós e contras, tem que ser usado com bom senso. Ah, remédio para anti-inflamatório, para dor, foi uma evolução, mas ele tem efeitos benéficos, efeitos maléficos. Ele melhora a dor, desinflama o teu joelho, mas ele faz mal para o seu estômago. Tá? Ah, antibiótico, quando bem utilizado, eu estou com uma infecção de garganta, eu tomo antibiótico, ele melhora a minha infecção de garganta. Mas se eu usar o antibiótico por uma gripe, ele não só não vai tratar a gripe, como vai selecionar bactérias no meu organismo mais resistentes, e lá atrás, quando eu tiver uma dor de garganta, se eu usar esse antibiótico, ele não vai tratar. Então, tudo que nasce de tecnologia, a tecnologia vem avançando desde que a humanidade é a humanidade. Antes você andava de carroça, agora você anda de carro, andava a pé, depois você andou de carroça. O que acontece é que, hoje, a tecnologia avança numa velocidade muito mais rápida. Agora, a tecnologia, ela vem avançando desde sempre. você tem que saber usar de forma racional a tecnologia, acho que esse que é o ponto. E os pacientes, como é que é o comportamento? Porque os pacientes com a tecnologia, eles também têm acesso a muita coisa. Sim. Então, assim, o Google, né, que a gente... Dr. Google, o Dr. Google, está lá, o Google é uma plataforma que traz um monte de informações, mas se você fizer uma... Ela aceita tudo. Tudo, se alguém fizer ali um post, um artigo correto, ele está lá, e o errado também. Aquele ar-condicionado ali que é branco, se eu tirar a foto dele, botar no Google, escrever que ele é vermelho, vai estar lá no Google. Isso, então, como é que é isso dentro da área da saúde? O Google, ele junta todas as informações que tem e coloca lá disponível para todo mundo. Se você for olhar a missão do Google, né, vai vendo o planejamento estratégico do Google, a missão do Google é disponibilizar todas as informações para todo mundo. Agora, o fato de disponibilizar uma informação não diz se ela é verdadeira ou falsa. Sim. Então, você tem que saber ler aquela informação e interpretar. O leigo, normalmente, ele não consegue interpretar a informação pelo Google. Então, ele tem que procurar quem entenda de informação. E o médico, quando ele vai buscar uma informação no Google, ele aprende como interpretar o médico, a enfermeira, o dentista, o psicólogo. Então, por exemplo, eu não procuro no Google tratamento para amidalite. Ah, vai aparecer um monte de coisa. Vai ter gente que manda benzer, vai ter gente que manda pingar esprezinho, vai ter gente que manda dar antibiótico. Eu procuro na internet trabalhos científicos que me deem evidências científicas de qual o melhor tratamento para amidalite. Sim. Entendeu? Então, eu vou pegar um trabalho que compara o uso de antibiótico com o uso de benzeção. O uso de antibiótico com o uso de anti-inflamatório. Fala, não, realmente, o que funciona é antibiótico. Mas o paciente... Então, a ciência, a ciência, ela está disponível na internet, mas ela está disponível na internet em canais pagos para médicos e profissionais da saúde. Então, ela não está disponível para o paciente, senão o paciente vai começar a ver conceitos de ciência que ele não tem condições de interpretar. Não, ele não tem condição nem de ver. E vai virar uma bagunça. Mas o que o paciente faz? Ele vai para o Google, vê que o ar-condicionado branco está escrito vermelho e esse volume de informações erradas, isso não vira um problema? Sim, aí o médico tem que ter o quê? Ele tem que ter paciência para explicar como funciona a busca de informação da saúde. Entendeu? Se aquela informação que o paciente viu é válida ou não e orientar o paciente da forma correta. Ah, e se o paciente não quiser seguir o médico e quiser seguir o Google? Um direito do paciente. É um direito. Entendeu? Ah, se eu quiser pegar meu carro, acelerar 200 por hora, não parar no sinal e dar uma trombada no ônibus é um direito meu. Ah, é. Só que se eu morrer, eu morri. E se eu não morrer, eu vou ser preso. Se eu fizer isso, eu matar alguém. É. Entendeu? Então assim, ah, é um direito do paciente fazer o que ele quiser. Mas o correto é ele seguir a recomendação do médico, porque o médico estudou para isso. Sim, mas a minha pergunta é, isso no dia a dia das clínicas chega a ser um problema ou não? É assim, o... Tem médico que às vezes fica incomodado com isso. Mas eu acho que você não tem que se incomodar, você tem que explicar para o paciente. Antes disso, antes do Google, tinha as vó que dava parquete errado no tratamento das crianças. Entendeu? Tinha o cara de não sei onde que ouviu falar, não sei o que, tinha benzedeira. É. Então assim, é... Agora isso aumentou em volume, mas sempre teve, entendeu? Às vezes a criança estava com febre, a vó falava, dá um chazinho que saia. Não, esse caso precisa dar um chazinho, esse caso não precisa. Às vezes a criança vinha com tosse e se você examinar, falava, tem que aguardar que a tosse vai melhorar sozinha. Ah, mas não vai dar um xarope? Não, não precisa. Essa tosse não melhora com o xarope, o xarope tem efeito colateral. Ah, mas a vizinha está dando. Isso já existia mesmo antes do Google. É verdade. Existia vó, existia vizinha, existia... É verdade. A saúde, ela é um tema muito presente, porque é um bem precioso de todos nós. Então assim, todo mundo dá palpite na saúde, né? Acho que saúde, política e futebol, todo mundo entende um pouco, né? Todo mundo palpita e todo mundo entra agora. E um detalhe, né? Depois da pandemia, a saúde virou muito mais moda do que ela já era. É? Sim. Você mudou? Mudou. A consciência da população em relação à saúde mudou. A busca por atendimento aumentou absurdamente. A busca por exame aumentou absurdamente. Porque, pô, nesses últimos dois anos, nos últimos três anos no Brasil, o que nós aprendemos a discutir que a gente quase não discutia? Política. É verdade. Com a polarização que teve. É verdade. E saúde. É verdade. Você tinha, pô, durante a pandemia, você tinha contador, você tinha advogado, você tinha engenheiro discutindo se usava azitromicina, se não usava azitromicina. Se usava cloroquina, não usava, entendeu? Não é a área do cara. É a mesma coisa que eu falava, põe essa viga aqui ou põe essa viga ali. É. Mas você tinha gente, assim, você tinha gente de profissões totalmente diferentes que defendiam, que liam trabalhos. Você tinha, a turma da direita era a favor da cloroquina, a turma da esquerda era contra a cloroquina. Então, assim, não. Você não tem, eu sou médico, eu não tenho que olhar o meu conhecimento médico. Eu tenho que olhar, se eu voto no Lula, eu não uso cloroquina. Se eu voto no Bolsonaro, eu uso cloroquina. Não, peraí. É um absurdo. Não é porque eu voto no A ou no B, que eu uso o medicamento A, o medicamento B, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gente, é verdade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, virou moda. O que eu tinha de amigos que nunca me ligaram, encontrava no lugar, tratava bem, conversava e tal. Na pandemia, os caras me ligavam para eu ouvir a opinião, falar que o negócio é a cloroquina. Usa ou não usa cloroquina? E sei lá, não tem trabalho ainda para dizer. Entendeu? Quiser usa, quiser não usa. Não tem nada provado que funciona nem que não funciona. Mas as pessoas voltaram olhar para isso, né? Voltou olhar. O pessoal me ligava. Amigos que eu não via há 10 anos, me ligava para pedir minha opinião. Ah, é? É, ligava para pedir opinião. Ah, ligava para trocar ideia se era a favor do lockdown ou contra o lockdown, como devia reabrir, como não devia reabrir. Debate com... Era chamado para debate com companhia de ônibus, com prefeitura. Então, assim, todo mundo só pensava em saúde durante a pandemia. O foco virou isso. Sabe, você estava em casa, confinado, você queria saber o que ia acontecer com a pandemia para ver quando você ia sair, quando você não ia sair. Se o teu negócio ia sobreviver ou não ia sobreviver, porque ia ficar mais fechado ou menos fechado. Se você ia pegar a Covid, como que você tratava, como que você não tratava. O pessoal só falava disso. E também, a outra coisa é o que você ia comer onde você ia pedir comida, né? No iFood. Exato. É verdade. Você não tinha mais loja para ir, você não tinha mais shopping para passear, você não podia jogar até o futebol. A preocupação era que você ia almoçar ou que você ia jantar em qual futebol você ia pedir. E quando quer voltar ao trabalho, tudo dependia da saúde. Saúde. E mais, eu acho que de todas as gerações, né? Você vê que a pessoa mais velha, até o jovem, passou a ter um olhar para essa coisa da saúde e passou a olhar para cuidar da saúde, né? Quem não adoeceu. Esse número de pessoas que hoje cuidam da saúde e não cuidam da doença também cresceu. Cresceu demais, porque como alertou para essa questão, esse número cresceu muito, Lelinho, um negócio impressionante. É. E, na verdade, é o caminho, né, doutor? É o caminho, é o caminho. Mas hoje o pessoal faz a prevenção mais do que fazia, que é fundamental, mas também se preocupa mais e enxerga mais doença onde não tinha, entendeu? Isso existe também. Isso existe, isso existe. Mas você... Virou uma... Virou uma neurose. É, virou uma moda, uma neurose, a questão da saúde. Qualquer gripe hoje vira um... É, aí a gente, como médico, como profissional da saúde, como gestor da saúde, tem que orientar o que faz sentido, o que é o bom senso. Quando você procura o médico, quando você não procura, quando você deve fazer um exame, quando você não deve fazer, o pessoal me pergunta muito, ah, tem o plano de saúde, não tem o plano de saúde, esse plano, aquele plano. Então é um assunto que virou moda e a gente tem que ter muito bom senso para esclarecer as pessoas que procuram, para esclarecer os amigos a respeito do que é o correto. Como eu uso a tecnologia, até onde eu uso a tecnologia, né? Como eu uso o serviço de saúde, até onde eu uso o serviço de saúde. ano passado teve uma explosão de atendimento pediátrico em uma determinada época do ano que hospitais tiveram que fechá-la pediátrica porque não cabia. Jura? Hospitais que antes da pandemia atendiam no pronto-socorro 3 mil crianças, em um período de pandemia por mês, ano passado chegaram a atender 8 mil. Mas por que isso? Porque a preocupação com a saúde aumentou demais. Entendi. Antes escorria o nariz da criança. E tudo bem. Esperava em casa 2, 3 dias agora escorre o nariz. É, realmente isso é interessante porque você, eu te ouvindo agora, você sabe que me ligou um, me deu um clique aqui, acho que quem está ouvindo a gente também. Eu nunca tinha, eu não tinha pensado nisso, olha, não tinha pensado não, não tinha essa informação. realmente o olhar mudou para a saúde. Mudou, mudou completamente. Eu não tinha me atentado. Depois que você disse isso aqui, né, que eu estou te ouvindo falar, estou te escutando, estou pensando aqui, estou olhando, analisando as pessoas que eu conheço ao meu redor, você tem razão. assim como mudou para a política. É. Entendeu? A gente nunca foi tão fervoroso com política. Na última eleição, amigos, às vezes irmãos, às vezes marido e mulher brigavam por causa que um queria votar para um lado, o outro queria votar para o outro. Há 20 anos atrás, 10 anos atrás, ninguém se incomodava tanto com política. Ninguém nem falava disso, né? É verdade. São os dois assuntos da moda. Por outro lado, o futebol diminuiu. Hoje você discute muito menos futebol do que discutia há 10 anos atrás. Na época, há 20 anos atrás, quando o Brasil ganhou duas Copas quase seguidas, a gente discutia muito mais futebol do que agora, que o Brasil não passa nem para a semifinal faz não sei quantos anos. Quando passa, perde de sete. Quem é que vai discutir futebol? Bom, mas melhor falar de saúde, melhor pensar em política que prospera mais a nação. e as pessoas. Doutor, ficaríamos horas falando de saúde, porque tem muito assunto. Mas nós vamos voltar a nos falar, porque nós temos mais tema para discutir. Hoje realmente foi muito bacana, eu gostei demais. Me abriu os olhos, imagino que quem esteja nos ouvindo também, não tinha me atentado para tanta coisa. Foi muito bom. Gente que agradece, Lelinha, acho que foi um bate-papo bem bacana, e é sempre bom a gente estar esclarecendo ao máximo possível as pessoas, a gente que é dessa área, assim como a gente vai buscar informações e conhecimentos com especialistas das outras áreas também. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer enorme para a gente estar aqui. É isso aí, eu que te agradeço imensamente por doar aí um pedacinho do seu tempo que é valioso para estar aqui conosco. Obrigado, a gente que agradece. E é o nosso Lelinha Cast para você, falando da sua saúde, trazendo informações que fazem a diferença. Em todas as nossas plataformas, você encontra o nosso podcast. Lelinha Cast